Mesmo com um volume maior de carga transportada em 2014, o Porto de Santos, principal porta de saída da produção brasileira, diminuiu o tempo de espera dos caminhões. Resultado alcançado graças a medidas como o agendamento prévio de cargas. No dia 25 de março, o Porto de Santos atingiu o recorde histórico de caminhões. Foram quase 3 mil veículos neste único dia. Mesmo com a quantidade, o tempo médio de espera dos caminhões no pátio em março foi de 6 horas e 20 minutos, menor do que as 10 horas e 4 minutos registradas no mesmo mês do ano passado. A redução de quase 4 horas ocorreu ainda com o aumento de carga movimentada. Em março foram exportadas cerca de 3 milhões e 700 mil toneladas de soja no Porto de Santos, um crescimento de 40% em relação ao mesmo período de 2013. A menor quantidade de filas e tempo de espera para descarregar no Porto de Santos é resultado do agendamento obrigatório dos caminhões. Implantado em janeiro no Porto de Santos, o agendamento chegou a 95% no mês passado. Pelo agendamento, o dono da carga já marca, antes mesmo de pegar a estrada, o dia e horário do descarregamento no Porto de Santos. O caminhoneiro tem uma janela de até 6 horas para chegar ao pátio, onde espera o sinal para seguir para o Porto. Caso não cumpra o prazo, novo agendamento deve ser feito. Os terminais que recebem carga não agendada podem pagar multa. O frete foi reduzido em torno de 10%. Isso se deu porque houve o agendamento, então o tempo de espera diminuiu e o tempo de engarrafamento também para a chegada ao Porto foi menor. Então o que nós temos é que avançar nesse processo de agendamento e de utilização de todos os modais possíveis, de tal forma que essa redução de frete se traduza em mais recursos na mão do produtor brasileiro. E o agendamento continua. Nos quatro primeiros meses do ano, a prioridade foi a soja. Agora é a vez da safra do açúcar ser agendada para chegar ao Porto de Santos. Isso é um programa permanente que a gente vai fazer daqui para frente, aprimorar os procedimentos, as rotinas, para que sejam todos muito bem atendidos na sua chegada a Santos.